Aí está a segunda final dos colares masculinos. Novamente na frente da prova um atleta do Serra d'Água. Vamos ter aqui um sprint final entre o Serra d'Água e também o atleta do Santanense. Vamos ver e parece mesmo o atleta do Santanense. Dorsal 166, Matias Souza a vencer então a prova dos 100 metros dos colares masculinos. Um aplauso para o Matias.